Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Caso Valeusca, pais da jogadora se recusam a dividir seguro milionário com viúvo. Uma nova história veio a público sobre a atleta Valeusca Oliveira. A jogadora deixou um seguro de vida para o esposo Ricardo Alexandre Mendes, e para a mãe dela, Maria Aparecida Moreira. O valor deixado está estimado em 1,3 milhão de reais, porém, como vem sendo relatado nos últimos meses, a família de Valeusca, e o viúvo da campeã olímpica, andam com relações estremecidas. Os pais da jogadora acusam Ricardo, como um dos principais responsáveis pela morte da esposa, e portanto, acham injusto que ele tenha direito ao seguro de vida da atleta. Os advogados de Ricardo Mendes estão resolvendo trâmites legais com a empresa seguradora para liberar o valor da herança. Além do seguro, a jogadora deixou 23 imóveis da empresa que ela tinha. Embora o viúvo tenha manifestado interesse na partilha dos bens, os pais de Valeusca Oliveira entraram com um pedido judicial para que ele não tenha acesso à herança. Os advogados da família da jogadora apresentaram como provas, as cartas deixadas pela atleta, que antes de falecer, revelou que descobriu a traição do marido, e que ele tinha um filho fora do casamento, fato este, que deixou Valeusca em uma situação ainda mais debilitada emocionalmente. Em relação ao seguro de vida, o contrato indica que a indenização aos beneficiários designados pela atleta, só será paga em caso de morte por acidente aéreo ou acidental. O caso da jogadora continua sendo investigado pela polícia, enquadrando-se até o momento em morte acidental, entretanto, a empresa só irá liberar a quantia, após o fim das investigações realizadas pelas autoridades policiais. O Aqui Tem Notícia acompanha com tristeza toda essa briga, e espera que a justiça consiga ser justa em sua decisão. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.